Pensei que ia me deixar esperando como na outra vez. Não, me desculpe, eu juro que não foi minha culpa, eu estava morrendo de vontade de te ver. Eu precisava te ver. Tô me sentindo super mal. Por quê? É que eu não aguento mais ficar separado de você. Quero que seja minha, Mia. Mas você sabe que eu sou sua. Sério, eu fico o tempo inteiro pensando em você. Mas isso pra mim não basta. Eu quero que seja completamente minha. Quero que seja minha mulher. Joaquim, espera, espera, por favor. Qual é o problema, meu amor? É que eu queria perguntar se é você que tá ficando com a Roberta. Com quem? Com aquela cachorra? Não, que isso. Eu tô completamente apaixonado por você, meu amor. É sério. Ah, mas espera, não vai muito rápido, porque você sabe, eu sou, sabe? Eu sei o que você é, meu amor. Calma. Eu vou ser o primeiro. Eu vou te guiar. Eu juro. Pode deixar tudo comigo. E agora o que eu faço pra ele parar? Oh, meu Deus. Se eu disser que não quero, vai pensar que eu sou uma boba. Mas eu não tô pronta pra isso agora. Ela quer ficar comigo ou não? Ah, eu quero, Joaquim, mas... Ah, eu não sei, eu me sinto muito estranha neste lugar. Estamos no colégio. Além disso... Olha, na verdade, eu sempre pensei... Que ia ser uma coisa muito especial num lugar muito especial. É? É isso ou será que você está com medo? Porque eu acho que você tem medo. Mia, seu pai está te procurando. Ai, meu pai, eu tenho que ir. Me desculpe. Me desculpe, Joaquim, me desculpe. Rápido, ele está te procurando. Escuta aqui, não me apresse, ouviu? Mia. Mia, seu pai está maluco, por favor. Vai, ele está te procurando. Espera aí, eu disse pra você nunca mais falar com o meu pai. Fica, o que eu queria que eu fizesse? Eu só... Estava passando por aqui... Vai falar com o seu pai, vai. E nunca me has chegado atrás, aunque sabes que a vez que eu sou o seu pai. Quer saber? Eu não vou discutir com você. Tá bom? Eu vou, a hora que eu quiser. Tchau. Mia. Tchau, 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 tchau. Brother, eu fiquei assim, a um passinho do paraíso. A um passinho apenas, cara. Tenho que falar com você. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.